Saquem suas fichas e rolem seus dados, porque está começando mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o Jonathan, e hoje, como tradição, por assim dizer, aqui no canal, vamos falar novamente sobre a literatura de Tormenta. Vamos falar sobre literatura fantástica, sobre literatura nacional de qualidade. A última obra ambientada em Tormenta é da nossa queridíssima, fofíssima escritora Karen Soarelli, que é A Deusa no Labirinto. Esta aqui é a última obra que saiu de literatura ambientada no cenário de Tormenta. Então, vamos falar sobre esta outra joia de nossa queridíssima Karen, depois da vinheta. A Deusa no Labirinto Esta outra joia lapidada por Karen Soarelli é o mais novo romance de Tormenta, com suas 508 páginas, para quem se importa com o tamanho do livro, né? Em comparação com A Joia da Alma, ele é um livro bem mais calibroso, né? Tanto é porque ele tem uma história mais densa, né? Para quem se importa como é o formatinho da capa, eu não fiz isso com A Joia da Alma, nem com A Flecha de Fogo. Eu vou fazer aqui com A Deusa. Esta aqui é a capa, né? Aqui está a lombada, né? Acho que é a lombada que chama. E aqui, a parte de trás do livro, né? Do que se trata A Deusa no Labirinto? A Deusa no Labirinto, ele é uma continuação da Joia da Alma, mas não uma continuação direta. Ele não vai ser que nem, por exemplo, O Crânio Corvo e O Terceiro Deus, os livros do Leonel Caldela, parte da trilogia da Tormenta. Ele segue mais ou menos a mesma formulinha, por assim dizer, do Leonel, em que o primeiro livro, que era O Inimigo do Mundo, ele é bem isolado em si mesmo, e tem as sequências, O Crânio Corvo e O Terceiro Deus, que envolvem o primeiro livro, mas não é uma continuação direta. A Deusa no Labirinto, ele segue mais ou menos a mesma ideia. Ele se passa um tempo depois da conclusão do Joia da Alma. Então, por não ser uma continuação direta, você não é obrigado a ler A Joia da Alma antes de ler A Deusa no Labirinto. Mas é bem interessante você ler A Joia da Alma, porque você vai entender as motivações e o background dos personagens que vão aparecer na Deusa no Labirinto. Mas ele, em si, funciona muito bem sozinho. Quase todos os personagens que aparecem na Joia da Alma aparecem no Deusa no Labirinto, e os personagens que não aparecem, eu gostaria muito que eles aparecessem no próximo livro da Karen, mas isso eu vou falar num próximo vídeo só de spoiler, tá? Eu vou largar um pouquinho a fórmula de fazer o vídeo metade-metade, porque o vídeo fica muito longo pra mim e fica difícil de upar. Beleza? Vou dar um recadinho rápido aqui. Nesse livro nós vamos ter como protagonista principal a Gwen. Esse livro, ele é focado diretamente no background da Gwen e no crescimento, por assim dizer, da Gwen. Quem leu A Joia da Alma sabe que a Gwen, ela é uma personagem que ela tá muito pautada na questão de liberdade, que ela tem uma filosofia de vida muito forte na questão da liberdade dela. Isso tinha sido introduzido no livro, mas não ficou muito... não ficou batendo muito em cima dessa tecla. Aqui, essa tecla, essa ideia é muito mais explorada. Quem viu a minha análise sobre A Joia da Alma vai lembrar que eu falei que o livro era dividido, né? Os personagens do livro em si, eles eram divididos em três núcleos, né? O núcleo principal, o núcleo secundário, que funcionava meio que como antagonistas, em que a Gwen tava inserida, e o grupo dos agregados e vilões, que esse era o terceiro grupo deles. E nesse grupo tava incluso um Halfling, que ele é tão insignificante que eu nem lembro mais o nome dele, e um Minotauro, que eu também não lembrava, mas que ele é melhor explorado aqui nesse livro, porque ele é um Minotauro de Tapsta, né? O Titus. O Titus, ele é um paladino de Kalmyr, que ele entrou na história, que nem eu falei, meio que de paraquedas. E talvez, eu digo talvez, talvez, foi exatamente isso. Só que a Karen resolveu utilizar esse personagem melhor aqui nesse livro. E foi um tiro certeiro. Foi uma escolha muito acertada da parte da Karen. O Titus, ele planta a semente da ideia do que a Gwen iria fazer aqui nesse livro. Os demais personagens, o Itchabod, o Chris, a Verônica, o Doc, eles também aparecem, assim como novos personagens, tão cheios de cor quanto os personagens que estão também na Joia da Alma. Nós temos aí a Pérola, temos a Cecília, temos o Apios, que são personagens que eu espero realmente que eles voltem a aparecer nas próximas obras. A Karen tinha até dito que a ideia dela era fazer uma trilogia. Pela quantidade de coisa que a Karen botou nesse livro aqui, com certeza dá para pelo menos fazer mais uns dois livros. Junto com aquilo que ela introduziu lá na Joia da Alma também, né? Mas enfim, do que se trata esse livro, né? Como eu disse, o Titus, ele é um minotauro e ele é nativo de Tapista. Tapista é o reino dos minotauros, é um reino bem inspirado no antigo Império Romano. E assim como o antigo Império Romano, eles também têm uma sociedade muito baseada e muito pautada, muito dependente dos escravos. Para os minotauros, a escravidão é, além de uma necessidade, também um estilo de vida. Para quem não sabe, em Arton, os minotauros só conseguem se reproduzir efetivamente com mulheres humanas, meio-elfas e elfas com sua taxa de insucesso, por assim dizer. Quando a criança é uma menina, vai nascer da raça da mãe. E, se for um menino, nasce o minotauro. Não existem minotauros fêmeas. Tauron, a divindade da força e dos minotauros, ela prega a ideia de que o forte deve proteger o fraco e o fraco deve oferecer tributo, pagar tributo ao seu protetor. E essa é a ideia, às vezes um pouco antagônica, da questão da escravidão em tapista. Então, um grande, um senador minotauro, ele vai ter seu harem e vai ter seus escravos. Vai tratar eles muito bem, sendo que, de vez em quando, ele vai bater neles só pra eles lembrarem que eles são escravos. E é com base nisso que toda a história vai se seguir e todo o plano da Gwen vai se desenrolar. A história, ela é envolvente, ela te prende. Num comecinho ali, na verdade, ela é um pouquinho chata, meio arrastada, mas depois que a história meio que vai engrenando, que as coisas vão acontecendo, de verdade, você vai se embarcando ali e não vai parando de ler. Eu levei aí, vai uma semana, pra conseguir terminar de ler o livro, até porque eu tava fazendo outras coisas na época, quando eu tava lá em Porto Alegre. Vocês estão notando aí, eu tô de volta no meu quarto, aqui em Curitiba. Uma coisa que eu acho muito legal da escrita da Karen, é que a Karen, ela sempre consegue botar no meio das histórias dela, coisas que são até meio naturais. Aqui nessa história, a gente consegue ver o desenvolvimento de alguns relacionamentos amorosos entre três casais. Não vou especificar quais, mas o primeiro relacionamento, né, é um relacionamento que eu vou considerar, assim, o mais perfeito. Ele é o que não tem nenhum tipo de conflito entre os dois amantes, por assim dizer, né. O casal, ele não tem defeitos entre um e outro. Eles se entendem, eles se apoiam, eles se ajudam. É perfeito. Uma coisa bem difícil, quase impossível de acontecer. O segundo casal é um casal que tá em desenvolvimento, e por conta disso, você nota que os dois, eles brigam bastante, eles discutem bastante, e eles são um casal que se entende tão bem, mas tão bem, que quando eles brigam, eles conseguem usar a argumentação perfeita pra pisar no calo da pessoa da maneira mais dolorida possível. É um tipo de casal que, com o passar do tempo, tem uma cumplicidade maior, mas é aquele casal que se zoa, que se sacaneia, e que também briga bastante. É um casal mais normal, por assim dizer. É um casal que tá mais dentro da realidade, não é um casal perfeitinho como o outro casal. E o terceiro casal é o completo oposto do primeiro casal. É um casal absolutamente disfuncional e abusivo, de ambas as partes. Os dois amantes, os dois membros desse casal, são absurdamente abusivos. Cada um à sua maneira. Um é bruto, um é grosso, um é... 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 possessivo. É bem relacionamento abusivo mesmo, sabe? é morde-assopra, é... E do outro lado, a moça é a imadinha, fresca, a moça abusiva que vai manipulando por se fazer de frágil, por tentar impor uma fragilidade ali, que isso vai... É um casal que vai deteriorando, que é podre mesmo. Que tá junto ali por comodidade, por interesse, esse tipo de coisa. Esse casal, ele é horrível e disfuncional. Eu não vou especificar os três, isso é pra área de spoiler, mas fica aí uma dica de vocês, que vocês vão pegar. Vocês vão pegar certinho qual o casal... qual é qual desses casais. Dos personagens extras que eu citei rapidinho, que são os três mais marcantes pra mim, com certeza, são a Pérola, que é uma sereia, que você começa o livro achando ela maravilhosa, do jeito que é descrita ela. Você meio que gosta dela, a Karen faz você gostar dela só pela descrição dela. E aí você passa a odiar ela, pelas atitudes dela, e depois você entende as atitudes dela, e você vai gostar dela de volta. É muito legal. Tem a Cecília, que é uma personagem que eu vou evitar de falar dela, pra não dar spoiler mesmo, tá? Então, é... É uma personagem bem interessante. Essa eu acho que é a personagem que mais te surpreende, é o que dá pra falar. E tem o Apios. O Apios, ele é... Ele é verde, tá ligado? Ele é imaturo. No passar do tempo, ele vai ganhando maturidade, e ele vai ganhando respeito dos outros personagens à volta dele, e o seu respeito também. E esse livro, ele é surpreendente, principalmente em uma parte bem específica, lá pro finalzinho, que é o grande badabum que rola no livro, que faz toda a mudança que acaba rolando, eventualmente, nos romances de Tormenta. E, cara, é brutal. O livro inteiro, ele é bem... Não dá pra dizer fofo, porque ele tem partes muito particulares, que você tem que, meio que, pelo menos pra um homem, tem que forçar um pouquinho a sensibilidade, e tentar entender que foi uma mulher que escreveu o livro, e você sacar que ali tem uma coisa bem mais feminina, de uma sensibilidade diferente, principalmente da visão da mulher sobre o mundo. E se você tá com vontade de entender um pouco como que uma mulher pensa, esse livro, ele é bom nesse sentido. É claro que você não vai pegar, vai aprender, nossa, tô lendo Adeus no Labirinto, eu aprendi como funcionar uma mulher, e como que uma mulher se sente na sociedade. Não, não é bem assim, mas ele ajuda, é legal disso, ele não é panfletário pela questão feminista, muito pelo contrário, mas ele tem uma linguagem mais acessível pra um cara entender que, porra, mulher sofre, velho. E, depois disso, tem uma reviravolta na história, e tem um trecho que, meu amigo, dá pra começar a dividir o título de mestre da escatologia e do sadismo do Leonel passar um pouquinho pra Karen, que, puta merda, é um trecho muito brutal, mas, por ser tão brutal, é muito legal. Eu li esse trecho assim, ó, é absurdo, velho. Enfim, Adeus no Labirinto é um livro muito bom, é, vamos dizer assim, uma leitura garantida, não só pela questão de continuar a lore do cenário por ser um livro excelente de uma autora maravilhosa, eu gosto muito da Karen, ela é a minha segunda autora favorita, sendo que eu sou suspeito pra falar, o primeiro é o Leonel, o segundo é ela, e eu tive o prazer de conhecer ela e de falar pra ela que eu gosto muito da obra dela, então, pra isso já zerei a minha vida, tá ótimo. Queria muito ter conseguido pegar o autógrafo dela, eu esbarrei com ela no dia que eu comprei Adeus no Labirinto, mas eu fiquei com um pouquinho de vergonha, eu admito. Mas oportunidade não é faltar, tem muita coisa aqui que eu quero levar pra autografar e da próxima vez eu vou levar bem menos bagagem pra Porto Alegre quando eu for pra lá de volta. Enfim, essa foi a minha análise sem spoilers, eu não vou dar uma nota pro livro, eu não fiz isso nem nas minhas análises anteriores, então eu não vou fazer isso at all, mas eu posso dizer com toda certeza que se você é um fã de Tormenta é uma compra garantida e se você não é um fã de Tormenta é um livro muito legal pra você ter uma introdução, pra você ler e conhecer mais. Claro, você vai tomar um, vamos dizer assim, um spoiler, não exatamente, mas você vai pegar meio que o bonde andando na lore e em todo o peso do que vai rolar dentro da lore ali. é isso, aqui se encerra o meu vídeo sem spoilers, muito obrigado pela sua atenção, eu agora vou botar esse vídeo pra editar, até a próxima, tchau.